Um ramo contra a maré De noite ao luar podia À noite por entre as sombras Correm os rios às ondas Sou como peixe e flutua Um feixe de lua Para que não te escondas Gosto do amanhecer com calma Mas quero o chapéu do sol para a alma O meu canto não se faz nos dias A claridade a mais sabias À noite sob as estrelas Bailam as luzes, vai vê-las Sou como a sombra latina Feita bailarina que dança com elas Um ramo contra a maré De dia quase que perco no pé Podia uma forma de evitar o dia Andando de noite ao luar podia À noite por entre as sombras Correm os rios às ondas Sou como peixe e flutua Um feixe de lua Para que não te escondas Gosto do amanhecer com calma Mas quero o chapéu do sol para a alma O meu canto não se faz nos dias É a claridade a mais sabias À noite sob as estrelas Bailam as luzes, vai vê-las Sou como a sombra latina Feita bailarina que dança com elas Eu yoká-tilo É a claridade a mais sabias Eu ia choice Eu amo-te-la Legenda Adriana Zanotto